Música Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Pirimbau, mas eu, Capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Pirimbau, mas eu, Capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, Pirimbau, mas eu, Capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, que 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 vem lá sou eu, que